E aí povo do Youtube, beleza? Renan aqui com vocês trazendo mais um vídeo e hoje eu vou trazer pra vocês um Mario que eu achei aqui na internet. Você não precisa baixar ele, você joga ele no navegador mesmo, beleza pessoal? Eu vou mostrar aqui um pouco pra vocês do Gameplay. Eita! A gente pegando esses solzinhos aqui. Tá vendo? Aí vem aqui ó, você aperta esse botão maroto. Opa, eu apertei esse botão. Aí. Agora você vem aqui, pega esse último solzinho, aí vai abrir a porta lá. Você segue em frente. Eu vou passar a fase 2 também. Tudo, tudo, tudo. Aqui ó, o mesmo esquema. A gente vai ter que achar ali o... Eita! Eita! Que a gente pegou aqui. aqui, vai para o próximo, e já era, sobrou uma moeda lá ainda, bom pessoal, mas era isso que eu queria mostrar para vocês, era mais um vídeo rapidinho mostrando esse jogo que eu achei, para vocês jogarem aqui, ele é bem legalzinho a tela, ele é parecido com o Mario original, ele não é igual, Ó, tá vendo aqui, ó Você vai abrir nas telas, nessas portinhas aqui E cada portinha dessa é um level Que aí tem que zerar todas essas portas pra zerar o jogo É um jogo interessante, é legal, é de graça E você joga direto no browser Joga direto na aba do Google Ele, em específico, tem como colocar ele como extensão do Google Pra ficar mais fácil pra você jogar ele depois Mas é isso aí, pessoal Se gostou do vídeo, deixe seu like Se ainda não for inscrito, se inscreva E é isso aí, pessoal Valeu, até mais